E aí galerinha, tudo bom com vocês, isso aqui era mais um vídeo de Hark, Lost e Agende E hoje nós vamos domar o Skykuru, ou melhor, pinguim, né, que fica bem mais bonito falar pinguim, né Enfim, eu vou precisar dessas carnes de cordeiro aqui, tá, porque eles comem isso Eu espero que não estrague, eu precisava muito de um sal de conservação, galera Enfim, é só isso que eu preciso, vou colocar aqui dentro do bicho, porque aí eu acho que dou mais um pouco Vou colocar um pouco mais de dano de combate nele Vamos lá pro gelo pra gente domar os nossos pinguins, mas eu preciso de pokébola, calma aí É, eu preciso de pokébola Ah, e pra que você precisa dos pinguins? Polímero Sim, basicamente eu vou domar eles pra matar eles Gente, eu não me orgulho, tá, não me orgulho Mas é o que tem orgulho em minha vida, é realmente um sistema cruel Tá, injusto às vezes, mas faz parte da vida Eles vão ter um, enfim, bonito, tá, aqui na nossa base Vai ser muito útil pra gente ter aí o polímero, tá bom Então vamos lá, vou chegar ali nos pinguins, que vocês já sabem onde é Tá, porque eu já mostrei ali pra vocês a localização E quando eu chegar lá, volto aqui com vocês Tem um drop roxo ali Vou no drop, porque gente, eu não posso ver um dropzinho Que eu já quero pra mim Então vamos pegar o drop Olá drop, tudo bom? Cara, esses dias, literalmente gente, sério, eu deveria ter tirado uma foto Esse drop aqui, ele cai aqui Só que teve um dia que ele caiu muito na ponta E ele bugou dentro da pedra Literalmente, ai, não consigo pousar Ele literalmente bugou dentro da pedra Tá, nada de muito bom Vou pegar só a BP ali da roupinha E agora sim, vou chegar lá nos pinguins, galera Então, simbora Cheguei Beleza galera, cheguei aqui no laguinho dos pinguins Já tem uma marcasauro ali E o melhor, gente, eu não trouxe o Teresino Então, estou à deriva Entendeu? Porque eu não tenho como matar bichões fortes Olha que legal Muito da hora, né? Nossa, eu tô muito feliz com isso, gente E olha o dano que esse bagulho aqui dá Horrível Então, o que eu tenho pra fazer é levar ele pra longe Vou fazer ele cair aqui É a única coisa que eu consigo fazer Porque fora isso Não dá pra fazer mais nada Ó, ele vai me atingir aqui e não vai ser legal Entendeu? Não vai ser divertido Ele não tá nem sangrando ainda Dá 65 de dano, fala sério Meu Deus do céu, que vergonha Que humilhação Um monte de Teresino fortão em casa E eu tô tendo que matar O laguinho dos pinguins E eu tô tendo que matar o laguinho dos pinguins Com o grifo Gente, sério Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Meu filho Descensa Mata Não, não vai me acertar não Sai daqui Morre Por favor Morre Vem pra cá Vem cá Não, não vai me atingir não Cachorro Morre 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 Ele fica entrando na água Cara Ela tá afundando O problema é que o grifo não tem tanta vida Se esse bicho ficar me acertando muito Eu vou acabar morrendo Não vai ser legal Aê Foi Matei Boa Deixa eu comer Bebeu uma aguinha E agora vamos ali domar nossos pinguins Eu tenho que domar Um macho E algumas fêmeas Ai, macho que é o pinguinzinho Tadinho Tem algum perigo aqui? Não, né? Não Aparentemente não Beleza Vamos lá, galera Você é um jovem Você Selvagem Macho adolescente Tá Não pode ser adolescente A gente tem que ser adulto Fêmea Você vai cair Cai Cai Dá licença Meu Deus do céu Meu filho Cai Obrigada Vamos colocar Carne de carneiro Gente, cadê a carne de carneiro? Gente Cadê a carne de carneiro? Meu Deus Cadê a carne de carneiro? Ah, tá aqui Graças ao Deus Que susto, mano Quase tive um troço Não Não dá dano, não Tá Acho que duas já tá bom Aí Foi Já vem aqui Fica parado Tá Pode correr Pode correr Pode correr Pode correr Pode correr Pelo amor de Deus É um louco Pronto Tem uma fêmea Agora eu preciso de mais fêmeas Cadê? Aqui Não Isso aqui é um adolescente Você Também é adolescente? Adolescente Eu preciso de adulto Calma aí Deixa eu Desabilitar O Auto Escuro Gente, cadê os pinguins que estavam aqui? Ali Amaga Amagassauro Tamo de boa, né? Ai Meu Deus Tamo de boa Caramba Sai Louco Sai daqui Doido Olha que louco Meu Deus Deixa em paz Deixa em paz Então tá Vem 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 então Isso Vem Vem Isso 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 Fica aí agora Fica aí Isso Fica aí Isso Ótimo É um ótimo local pra você ficar Maravilhoso Eu Doidão Ai Ótimo Núte Tá vindo pra cá Agora Beleza Eu vou pegar meu rifle aqui Eu preciso pegar aquele macho ali rápido Cadê ele? Tava aqui Meu grifo tá bem Cadê o pinguim? Ô gente Cadê o pinguim? Ali Mas não é adulto Ah não É assim Aqui é o macho nível 100 Ótimo Esse macho aqui já serve Ó Nossa Vai filho Que isso? Invencível ele Boa Invencível caramba Não é Aqui ó Três carlinhas Tá bom Vou marcar Pronto Vamos achar uma frame agora Outra Cadê o yurt? Tá vindo pra cá? Não né Não Ó Tem mais ali do outro lado Vamos lá Ok Olha Azul Não Calma O bico é azul Fêmea Boa Vai ser lindo Isso aqui Será que eu vou ter que matar? Ah Não Ah Que ranço Não acredito Poxa Gente Ela não aguentou O tiro na cabeça Tem que ser no corpinho Tá Vamos procurar mais pinguim Gente Tem mais Eu sei que tem Cadê o meu Que eu marquei Eu não marquei ele não? Marquei hein Cadê? Ué Entendi Será que eu matei ele? Não 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 matei ele Então cadê ele? Tava aqui Ó Ah Ele domou Gente Oi Coisa linda Vamos pegar Ai caraca Coyote ali Não Não Calma aí Deixa eu pegar meu pinguim Deixa eu pegar meu pinguim Vaza 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 Vamos lá pro outro lado Pra dar tempo Pra gente conseguir pegar mais um Talvez Caraca Gente Não tem mais nenhum adulto Eu não quero matar os bichinhos aqui Você é adulto? Adolescente Jovem Não Eu queria adulto Poxa cara Tá Eu vou deixar eles crescerem Não vou matar eles não Vamos procurar aqui outro Vamos ver se tem mais aqui pra baixo Vai ver Tem né Ou não E eu vou dar de cara com algum bichão aqui E vou morrer Mas eu acho que não vai ter gente Ah Eu não acredito que eu vou ficar só com mais uma fêmea Não vou né Pega aqui já É a ravina de Weaver Mamute Opa Mamute Tá todo ferido aqui Ah gente Aquele Ute ali Vai atrapalhar minha vida Cadê? Fala que os Os mamutes matou ele Matou? Eu acho que matou hein gente Eu acho que matou hein Eu queria falar não mas eu acho que matou hein Tá Esse aqui é jovem ainda Não vai servir pros meus princípios Eu acho que nem tem outro laguinho com pinguim aqui Ou será que tem? Ou será que tem? Eu acho que tem mais ali pra cima Vou dar uma olhada Calma aí Gente achei outro lago Ó Vamos ver se aqui tem pinguim Deve ter Provavelmente Tem Tem Mas eu vou pegar o drop Roxo aqui primeiro Vocês sabem que eu não resisto a um drop Olha Especial Olha o mamute azul com roxo Que lindo Espero não morrer aqui Pelo amor de Deus Boa Ó Top demais Criação de viajante Bá 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 Muito legal gente É um rino rosa Vamos tentar ver se a gente acha mais pinguins aqui O problema é que tem bichos matantes aqui Tá Isso não é legal Mas tem pinguim ó Tem filhotinhos e tem adulto Se aquele lobo vier aqui Eu vou levar na cara Qual que é o nível dele? 60 Já me viu Não Não Meu pinguim não Grifo Eu confio em você Meu Deus Meu Deus Não confio não Acho Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa matei o kakuru Não desculpa Desculpa Não era você Ai meu Deus Não era você Era eu Ai meu Deus Morre Matei 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 Não piso não Meu Deus do céu Tadinho Não era pra matar ele Ai meu Deus Tadinho Ele se assustou agora Desculpa Eu não queria matar seu pai Você ficou o corpo dele? Não Já foi embora Já o corpo dele Meu Deus do céu Tá Vamos tentar achar aqui os adultos Cadê eles? Aqui Você Para de correr Loco Macho Não Eu não quero macho Eu quero uma fêmea Ou os pinguins Mas não vejo nenhum Olha Megalossauro 85 Tá aqui Vamos ver o nível desse aqui Parece uma fêmea É uma fêmea? Fala que você é uma fêmea Macho Eu acho que é o mesmo Mas tinha outro aqui Cadê o outro? Olha Aqui já é a Ravina Gente Cadê os pinguins? Olha Aqui Aqui Você é o que? Fêmea Toma Na cabeça Vamos dar uma na cabeça E o resto no corpo Gente Pra não matar eles Vai Ai eu acertei a cabeça sem querer Gente Sou muito boa Oh Não Não Sai daí Oh Sai da água Sai da água Oh meu Deus Vai cair não? Cai logo Obrigada Beleza Essa aqui já vai domar Olha Tem mais aqui Tem mais aqui Vou marcar ela Daqui a pouco ela doma Quase morreu Tem mais aqui Você é o que? Invisível Por um jeito Sumiu Você é o que? Macho adolescente Você não presta pra nada Você é o que? Macho nível 15 Tá Era Ah Meu Deus Sai daí Louco Não Meu grifo vai morrer Vem aqui Oh maluco Meu Deus O grifo quase morreu Jesus Meu Deus Gente Mano Que loucura Não Pode não Caramba Meu pinguim Vou pegar só meu pinguim Vou vazar Tá maluco Louco Não cara Pode isso não Que doideira Mano Para Fica parado Você pode morrer Vou morrer Ai que nervoso Ai que nervoso Que me deu Oh lobo Vindo Ele 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 bobeia Só pra ver se Se eu não derrubo ele E matou ele Deitado na água Vem Vem tranquilo Não Sai daqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem cá Isso Vem cá Olha que a gente Tá vislinda Gente Nível 15 Carniça Caiu Acho que sim Se não for atacar O megalossauro Vai morrer Olha o Deidon Atacando o outro Louco ali Tá Deixa eu continuar Aqui minha busca Pelos pinguins Não vejo mais nenhum Deve ter só aquele macho Ah cara Acabou os pinguins Ah não Tem mais aqui Olha aqui Gente Tem um monte Pelo amor de Deus Não morre não Fêmea Toma a cabeça Mais uma no corpo Ela cai Quer ver Não Não vai pra água não Você é o que Macho Não serve pra nada Você é o que Fêmea Serve pra alguma coisa Vem cá Vem aqui Mulher Pode ser maluca Ai Tô com medo Do meu grifo Morri A outra Ela não caiu Ainda Você acredita nisso Tô com medo Do Deidon Boa Colocou a carninha Marcou Já vai cair Relaxa Aqui a outra Vai cair Vai cair também Cadê você Macho Não Você Toma na cabeça Toma 135 Ah posso bater Na cabeça dela A vontade Não Vai pra ela não Bota aqui Maluca Louca Bonita né Com bico verde Azul Roxo É vermelho É vermelho Vai filha Olha o porco Ali louco Meu Deus Você não cai não Bora Ah mano Sério Tá de sacanagem Vem aqui Tá eu acho que já tá bom Já tá com bastante pinguim Já rolou treta Já rolou sangue Não sei o que Eu vim de pequenininho Mas é uma fêmea Então eu vou te deixar viver Pra Depois eu voltar Deitar você Pra você viver Com seus iguais Produzindo Em cativeiro Enfim gente Vou voltar pra minha casa agora Que eu nem sei mais onde é Eu já tô com quantos pinguins Tô com acho que Três fêmeas E um macho Não é isso Ó Um macho Tá Ele buga na creioposta Mas eu acho que são É isso mesmo São três fêmeas E um macho Olha o Hats Que bonito Do lado do drop Que eu queria pegar Pode ter o nível O carniça Eu vim de cinco Se eu tivesse com o Teresina Eu matava Mas não tô Então não tem como Mas é um drop bom Ó Do lado de uma ovelha Vou pegar Vai Pega logo Uma mordida daquele Hats No meu pulmão Fui Vazei Voltar pra minha casa E ser feliz Tá É pra cá mesmo Vamos chegar em casa E colocar esses bichos lá Calma É pra cá É Colocar esses bichos lá E reproduzir eles Galera E meu grifo ainda tá morrendo Meu Deus do céu Meu filho morre não Pelo amor de Deus Vamos lá Assim vai lá Beleza gente Cheguei na base Ó Vamos colocar o nosso Skycru Aqui ó Nesse cômodo aqui Por enquanto Depois eu faço Um lugarzinho melhor Beleza Beleza Pode cagar aí gente Pelo amor de Deus Beleza Meu Deus do céu Tô me cagando Nisso gente Tá E agora Eu consigo gente Pegar eles Então vamos pegar eles aqui Deixa eu ver ó Aqui Coloca todo mundo juntinho ali Pra todo mundo Produzir aqui Oxi lá Pronto Agora vamos colocar aqui Comportamento Ativar acasalamento E vamos colocar Pra copiar em todos eles Beleza Ó Acasalando Esse aqui é o macho Então acasalando E tá acasalando Daqui a pouco Eu vou botar os nossos ovinhos Quando eles nascerem Vou deixar crescer Mais algumas fêmeas Pra gente ter uma reprodução Insana de penguins Então é isso gente O vídeo Se você gostou Deixe o seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho A notificação Até o próximo vídeo E tchau Fui